Sabadabada, sabadabada, sabadabada ia Sabadabada, sabadabada ia Sabadabada, sabadabada, sabadabada ia Sabadabada, sabadabada ia Meus medos e traumas ao longo dos anos Me paralisaram Tentei encontrar alegria e felicidade ao lado de alguém Relacionamentos confusos me causaram desconfiança e dor Por fim aprendi na angústia até me revoltei com tanto desamor Amares que vem pro bem, errei tentando acertar Jurei não amar ninguém, me intriga Por vezes me iludi, tentando encontrar o amor Mas meu coração ferido, seguro Sem saber da minha história, trouxe paz Passar meus dias em teus braços, quero mais Seu corpo coladinho ao meu, te ouvindo me chamar de amor No instante em que eu desisti, você chegou Sem saber da minha história, trouxe paz Passar meus dias em teus braços, quero mais Seu corpo coladinho ao meu, te ouvindo me chamar de amor No instante em que eu desisti, você chegou Meus medos e traumas ao longo dos anos me paralisaram Tentei encontrar alegria e felicidade ao lado de alguém Relacionamentos confusos, me causaram desconfiança e dor Por fim aprendi na angústia até me revoltei com tanto desamor Amares que vem pro bem, errei tentando acertar Jurei não amar ninguém, ninguém diga Por vezes me iludi, tentando encontrar o amor Mas meu coração ferido, seguro Sem saber da minha história, trouxe paz Passar meus dias em teus braços Passar meus dias em teus braços, quero mais Seu corpo coladinho ao meu, te ouvindo me chamar de amor No instante em que eu desisti, você chegou Seu corpo coladinho ao meu, te ouvindo me chamar de amor No instante em que eu desisti, você chegou Seu corpo coladinho ao meu, te ouvindo me chamar de amor